Atualização daquela história em que a gente estava de olho. A faxineira agredida enquanto lavava a calçada em Belo Horizonte fecha um acordo com o agressor, o Capitão Planeta, aquele fortinho, lembra? Todo defensor do meio ambiente está gastando água, pega e empurra. Uma mulher, uma senhora que está trabalhando. Eles fecharam um acordo e o Jader Xavier tem mais informações. Fala, Jader. O empresário Rafael Birro e a faxineira Linir de Alves agredida pelo homem entram em um acordo. Rafael pagará R$ 45 mil como indenização à vítima. O pagamento será feito em 10 parcelas. Linir renunciou a todos os outros direitos cíveis e criminais. Havia a possibilidade de que os dois assinassem um termo de confidencialidade, o que foi descartado. Rafael atacou a profissional de faxina no dia 16 de setembro, enquanto ela lavava uma calçada do prédio onde trabalhava. Quem tem bons advogados tem tudo, hein? Tem tudo. Impressionante, gente. Sobre essa decisão é difícil, né? Tem vários pontos de vista. Primeiro, a justiça foi rápida. Foi rápido. Não sei se dá pra dizer que o resultado foi satisfatório, mas que foi rápido foi. É porque o processo não correu todo, né? Imagino que eles tenham feito um acordo... Mas enfim, isso aí serve também pra você desafogar a justiça. Então, foi rápido. Houve uma resolução rápida. 45 mil reais faz muita diferença na vida dessa faxineira. Muita. Não sei se paga a humilhação. Não paga, né? Certamente não paga. Aí tem que perguntar pra ela. É trauma pra vida inteira, né? Até pública, né? Com o rosto dela aparecendo na TV, olho roxo. O que eu sei é que pra ele não faz diferença nenhuma. 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 Talvez ele vá apertar o cinto durante um mês, dois meses, e nada vai acontecer. Então, nesse sentido de... Da justiça atuando também como um órgão punitivo, não. Não. A gente tem a sensação de que ficou de graça pro boizão. Pra faxineira, enfim. Ela topou o acordo, então... Parte-se do princípio de que... Ok. De que ela quer tocar a vida dela em frente. Mas enfim. Pelo menos não ficou de graça, né? Houve uma consequência pros atos desse... Capitão Planeta, adorei. Capitão Planeta. Um defensor da natureza que agride quem lava a calçada. Que não é nem a calçada dela. Ela tá lá trabalhando pra um condomínio. Babaca. Covardão.